7 horas e 35 minutos e agora vamos falar de clima. Como será que fica o tempo nesta segunda-feira, 5 de novembro? Em Aracaju, a segunda-feira será de sol, segundo o site de meteorologia Climatempo. A temperatura mínima esperada para hoje é de 23 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus em telha. Bom dia para todos aí no município de Telha, ligadinhos em nossa programação. A previsão é de sol com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva hoje. Temperatura mínima prevista em telha é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Em Freipaulo, no sertão de Sergipe, bom dia para todos aí em Freipaulo, a previsão é que o sol brilhe firme e forte, perdão, em Feira Nova no sertão. Temperatura mínima prevista em Feira Nova é de 21 graus e a máxima pode chegar aos 35 graus aí em Feira Nova. Essa é a nossa previsão do tempo aí em Aracaju, Telha e Feira Nova nesta segunda-feira.